Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje quero ensinar vocês a fazer essa bolsa, que é uma bolsa carteiro, com todo o material matelaçado e já estruturado, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse material pra vocês. Essa, gente, é uma bolsa muito simples e fácil de fazer. Olha só, esse zíper aqui da frente você coloca se quiser, é opcional, tá certo? Se você é iniciante na costura criativa, uma peça super tranquila pra você fazer. Eu fiz em dois tamanhos, tá? Essa daqui, ela é maior, e eu fiz essa outra aqui a mesma forma, mesmo passo a passo, só que essa é menor. Olha só a diferença de tamanho. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês a medida pra vocês fazerem nos dois tamanhos, pequena ou a maior. Aqui no vídeo, eu vou fazer junto com vocês o tamanho maior, tá? E eu vou fazer sem o zíper, da forma mais simples. Mas esse bolso de zíper aqui, ó, que é o bolso embutido, quem quiser fazer com ele, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, ele explicando direitinho como fazer esse zíper aqui. É um vídeo bem rapidinho, de uns 4 ou 5 minutos, e é super simples de fazer. Então, se você quiser colocar esse bolso aqui na frente, pra guardar celular, alguma coisa assim, vou deixar o link, então, aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou deixar aqui, ó, a explicação dos materiais e as medidas pra vocês fazerem nesse tamanho maior. Então, aqui, gente, pra fazer a nossa peça, né, a nossa bolsa carteira, primeiro vocês vão cortar a parte do corpo, que é 31 centímetros de altura por 29. Eu estou usando este material, que ele é um tricoline matelaçado, né, que são esses quadradinhos, e estruturado. Ele já tem manta, então, não precisa estruturar. Se você for fazer com tricoline comum, você vai cortar essa medida de 31 por 29, duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro e duas vezes na manta R2, tá? Aí, você vai pegar o tecido principal, colocar sobre a manta as duas partes e passar uma costurinha em volta. E aí, você vai ficar com ele assim, ó, estruturado, tá? Esse aqui, ele já é estruturado. Então, eu cortei duas vezes nesse material e duas vezes tecidinha tricoline para fazer o forro, certo? E aqui, a gente tem a aba. A medida da aba é 25 centímetros por 25, duas vezes no tecido estruturado. Eu aqui, estou usando esse aqui também, é estruturado e matelaçado, só que esse é estampado. Ele é um tricoline digital e estruturado, tá? Se você for fazer com tricoline normal, você corta duas vezes no tricoline e uma vez na manta, e aí ele vai ficar certinho. Essa medida de 25 por 25, gente, aqui embaixo, com o cone de linha, eu arredondei aqui os cantinhos para a aba ficar arredondadinha aqui embaixo, tá? Aí, a gente vai precisar de 1 metro e 25 de alça. É o tamanho que eu estou usando. Se vocês quiserem alterar, fica a critério de vocês. E aqui, um outro pedacinho de 7 centímetros para colocar a ferragem. De ferragem, nós vamos precisar de um regulador, que é esse que tem o ferrinho aqui no meio, e um quadro. O quadro não tem o ferrinho. É isso que nós vamos precisar de material para fazer a nossa bolsa. Temos no site o kit de materiais, gente. Olha só. O kit de materiais vai o tecido estampado para fazer a aba, o tecido linho para fazer o corpo e o tricoline para fazer o forro. Vai zíper e cursor caso você queira fazer o bolsinho da frente. Vai a alça e as ferragens. Tudo que você precisa para fazer a sua bolsa, tá? Esse aqui é o material que eu estou usando. É o matelaçado e estruturado. A única coisa que não vai nesse kit é o botãozinho que a gente vai colocar na aba. Aí o botão vocês têm que ter aí na casa de vocês. Então tem essa opção aqui, floral. Tem essa daqui que está linda demais, esse marrom com esse estampado de folhagem, né? Olha que lindo. E tem a opção que é o que eu vou fazer aqui no vídeo. Essa é a combinação que eu vou usar aqui no vídeo junto com vocês, tá? Como é que faz para comprar o kit de materiais? Acesse o site www.alinerogeli.com.br O link vai estar aqui na descrição para vocês. Como a gente está aí em época de Natal já, né? O Natal está chegando, então eu vou deixar um cupom de desconto de 10% de desconto para vocês. Colocando lá a palavra Natal, tudo com letra minúscula, tá? Então vai no site, faça a sua compra. Na hora de finalizar vai aparecer o campo lá de cupom. Então você escreve Natal para ter 10% de desconto. Independente da forma de pagamento, se for cartão, pix, depósito. E também independente do valor da compra, você vai ter 10% de desconto. Lembrando que esse cupom vai estar valendo só até o dia 25 de dezembro de 2023, né? Que é o Natal aí perto desse vídeo da data que eu estou fazendo. Esse material, se vocês quiserem comprar separado, por exemplo, Ah, Lina, não quero o kit de materiais. Eu quero só o tecido matelaçado. Também temos no site, tá? Ele linho, assim, para fazer o corpo. E também estampado. Tem algumas opções lá, a partir de 50 centímetros. Então você pode lá dar uma olhadinha também, certo? Vamos começar a costurar nossa peça. Vou começar aqui pela parte da aba. A parte da aba, gente, eu peço que vocês prestem um pouquinho de atenção se o tecido de vocês tiver sentido. Igual o meu aqui, ó. As florzinhas estão todas em pé, né? Então tem que prestar atenção para o arredondado ficar aqui, ó. No lugar certinho e a aba não ficar de ponta cabeça, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar estampa de frente com estampa. Alinha bem, se quiser colocar alfinete ou prendedor. Lembrando que esse material que eu estou usando dá para usar na máquina doméstica, tá? Ele é tricoline estruturado, gente. Ele não é pesado. Ele não é grosseiro, tá bom? Ele não é tão firme. Então dá para costurar em máquina doméstica. Aqui, colocando aqui o alfinetinho, vamos ligar a máquina de costura. Aqui a máquina que eu uso é a Jack A4. E vamos aqui passar a costura, então, com um pé de máquina em toda a volta. Essa parte reta eu vou deixar aberta para poder desvirar a aba, tá? Retrocesso no começo. E vamos aqui passar a costurinha. Essa máquina de costura, gente, é lá do Maurício Armindo, da Costura e Bordados Limeiro, meu parceiro de máquina. Se você estiver precisando de máquina, quer fazer um orçamento, aqui na descrição tem o site dele, tem o contato também dos vendedores. Aí você pode estar entrando em contato. Ele tem todo tipo de máquina de costura. Doméstica, industrial, de várias marcas. E aí você comprando com ele, dizendo que foi minha indicação ali em Rogério, você ganha cinco dos meus projetos de aulas pagas, tá? A gente tem uma parceria aí já há mais de quatro anos. Então eu sempre indico a loja dele, porque eles são ótimos. Então se você precisar de máquina, entre em contato lá com ele, tá? Passei a costura aqui em toda a volta, vou virar para o lado direito. Aqui acertando bem as curvinhas, tá? Olha só. Com a mão mesmo dá para acertar. Se você quiser usar o cabo da tesoura, eu ia falar o cabo da vassoura, gente. Cabo da vassoura não, né? A tesoura, mas aqui, ó, dá para ajeitar com a mão. Vai no ferro de passar, passe o ferro, né? Para ficar bem certinho, bem assentadinho. Depois que você passou o ferro, a gente vai uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta, para rebater, né? Fazer um detalhe. Na curvinha, vai devagarzinho. Aqui eu vou passar uma costura aqui nessa parte aperta aqui só para manter fechadinho, tá? Passou a costura, nós vamos dobrar aqui nessa parte reta para marcar o meio. Então, dobra, encontra aqui pontinha com pontinha e vou dar um pique. É bem pequenininho, tá, gente? Só para marcar o meio. Agora eu vou pegar uma das partes do corpo, lembrando que aqui, ó, é 31 na altura e 29 na largura, tá? Então, eu vou dobrar aqui também e vou marcar o meio. Se você for fazer o bolsinho de zíper, você vai pegar para costurar essa aba aonde não tem o zíper, porque a aba vai ser aqui, ó, costuradinha na parte de trás da bolsa, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, essa parte que eu vou colocar a aba é essa de trás, tá vendo? Vou costurar ela assim. Então, se você for fazer o bolsinho, você reserva a outra parte do zíper para ficar sem aba aqui, tá? Acho que deu para entender, né, gente? Aqui eu vou colocar pique com pique, o pique da aba com o pique do corpo e vou passar a costurinha aqui de segurança para segurar essa aba aqui, ó. E aí a gente vai pegar a outra parte, que no caso, se fosse fazer bolsinho, bolsinho estaria aqui. Vou colocar estampa de frente com estampa, colocar prendedor em toda a volta ou alfinete e passar uma costura na lateral, na parte de baixo e na outra lateral. Aqui, gente, passei a costura, então, e antes de desvirar, nós vamos fazer a caixinha de leite, aqui embaixo, ó. A caixinha de leite, para esse tamanho de bolsa, eu vou fazer de 3 centímetros. Então, a gente conta a partir da costura e faz um quadradinho de 3 por 3, ó. Deixa eu aproximar. Tá? Então, a gente conta a partir da costura, aí você marca da beiradinha para cá 3 centímetros, faz um risco para cima de 3 e fecha aqui com 3. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro ladinho. 3 por 3. E aqui, agora, nós vamos costurar. A gente, com a mão, coloca aqui, ó, e faz esse formato, que é o formato de chapéuzinho. Vou passar uma costura reta aqui. Dos dois lados, tá? E aí, depois que costurou esse excesso, a gente pode cortar. Ficou assim. Agora, essa parte principal, nós podemos virar para o lado direito. Vamos agora, em seguida, fazer a costura da alça. Uma peça muito fácil, né, gente? O que vocês acham? Coloca nos comentários aí para mim. É uma peça fácil para quem é iniciante. E rápida para quem já costura há algum tempo e está procurando ali alguma peça para fazer bazar, feira, e aí você quer fazer em produção, né, em bastante quantidade. Então, é uma peça bem legal. Ajeita bem aqui as caixinhas de leite. Vou reservar aqui do lado um pouquinho. Nós vamos agora fazer aqui a montagem das ferragens da alça. Eu vou pegar aquela tirinha de 7 centímetros, vou colocar no quadro, dobrar e passar uma costurinha aqui. Então, aqui, ó, passei a costura. Agora, eu vou pegar aqui a minha alça. Essa é uma alça chique de 30 milímetros, né, que vale a 3 centímetros. E vou pegar o regulador. O regulador tem esse ferrinho. O que eu vou fazer? Coloco a pontinha da alça de um dos lados do ferrinho e saio do outro lado. Puxa mais ou menos uns 30 centímetros, ficou dessa forma. Vou pegar aqui o quadro, coloco ele aqui e vou deixar ele soltinho aqui. Esquece dele por enquanto. Aqui, gente, vou dar uma folga embaixo do regulador. Olha só. Essa folga aqui é pra facilitar a passada. Então, vou vir com essa pontinha, gente, observem. Dá pra ver o ferrinho certinho, né? Eu vou entrar com a pontinha da alça do lado de baixo do ferrinho. Aqui é onde eu dei essa folga. Eu vou virar a pontinha dela pra ela sair, ó, do lado de cima do ferrinho. Tá? E, ó, isso aqui tá soltinho aqui. É assim mesmo. Aqui a gente puxa e ficou dessa forma. Essa ponta, ela não pode ficar solta aqui. A gente tem que costurar ela. Deixa eu ajustar. E essa pontinha, a gente vai costurar aqui, ó. Tá? Bem aqui. Não é nas duas juntas, porque senão o regulador não funciona. É só nessa partezinha. Então, colocou aqui e passa uma costura. E, então, nossa alça ficou pronta. Agora a gente vai posicionar ela aqui na bolsa. A gente vai usar como guia as emendas de costura da bolsa, ó. De cá e de cá. Como que a gente vai posicionar? Esta pontinha aqui nós vamos colocar bem certinho aqui na emenda da costura. Nessa posição, ó, tá dando pra ver? Aqui, ó, o regulador fica de frente pra bolsa. Pra depois que a peça estiver pronta ela ficar na posição certinha. Então, colocou aqui, passa uma costura pra segurar. Deixa eu botar aqui. Dá um retrocesso. Ó, ficou assim. Aqui a gente vai pro outro lado. Vai passando a mão assim na alça, ó. Pra ela não ficar torcida, tá? E aqui no outro lado a mesma coisa. Coloca a pontinha da alça bem aqui onde tem a emenda da costura e passa uma costurinha aqui pra segurar. Essa parte do corpo está pronta. Vou reservar aqui que agora a gente rapidinho vai fazer o forro. Então, vou pegar aqui, ó, o material do forro. Vou colocar estampa de frente com estampa. Alinhadinho na altura de 31, tá? Ó, não esqueçam. 31 na altura e 29 na largura. Então, aqui eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Só que aqui no forro eu vou deixar uma abertura aqui em uma das laterais pra poder desvirar a peça, tá? Então, começamos aqui, ó, retrocesso. você pode escolher a abertura aqui embaixo ou na lateral. Eu vou deixar aqui na lateral. Então, vem e costura até aqui, dou um retrocesso, um pulinho de um, vou deixar uns 15 centímetros. E aqui deu o retrocesso, tá? Vamos aqui também fazer na caixinha de leite igualzinho a gente fez na parte principal. Caixinha de leite de 3 centímetros é um quadradinho de 3 por 3. A gente vai fazer nas duas pontinhas e seguir aqui o mesmo esquema que nós fizemos no corpo. Tá? Faz esse movimento aqui, ó, chapéuzinho, passa a costura em cima do risco de caneta, vai até o outro lado e, opa, do outro lado aqui também, ó. Corta o excesso. E agora nós vamos finalizar a nossa peça. O forro, ele vai ficar exatamente assim, do lado avesso, tá? Eu vou pegar aqui o corpo principal, segura a alça aqui e vou vestir o corpo principal dentro do forro. Coloca a alça, tudo dentro aqui, ó. E aqui a gente vai emendar, ó. Onde tá a alça, a gente coloca com a costura do forro, que é exatamente onde tá a costurinha. aqui do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu só enfiar ela aqui. Essas alças são teimosas, né? Pra ficar querendo sair. Coloca aqui, ó, costura com costura. Centralizou, gente, as beiradinhas, aí fica mais fácil. A gente vai colocar prendedor em toda a volta, colocando beiradinha do principal com a beiradinha do forro. Aqui, ó, colocamos prendedor, vamos passar na costura em toda a volta. Antes disso, gente, eu quero mostrar pra vocês a coleção linda de tecido floral delicado que chegou no site, gente. Olha só. Tricoline 100% algodão. Olha que coisa mais linda. Um mais lindo que o outro. Você pode comprar a partir de 50 centímetros ou o kit de retalho. Por exemplo, esse aqui, ó, é um kit de retalho. Ele vai com três florais e esses dois composês que tá super lindo. E aí tem outra coleção. Essa é uma coleção. Esses tecidos são da caldeira. Eu amo os tecidos da caldeira. E aqui, ó, essa outra coleção. Tem aqui a combinação fundo beige, rosa e azul. Gente, olha que coisa mais linda isso daqui, ó. Olha. O mini floralzinho. Esse composê listrado que tá a coisa mais linda e esse floral. Lindo demais, né? Também tem a partir de 50 centímetros estampas separadas ou assim o kit de retalho. Tá lindo, né? Além desses, tem muitos outros tecidos lá no site que chegou bastante coisa, tá? Tecido digital, tem manta R1, R2. O link do site, lembrando, tá aqui na descrição pra vocês irem lá na loja e enviamos pra todo o Brasil por transportadora ou correio. Vocês escolhem lá de acordo com o valor, com o frete, tá? Aí aqui, ó, uma costura comum no pé de máquina, eu vou passar em toda a volta, tá? Ó. Não preciso deixar nenhuma abertura, porque a gente já deixou no fogo, tá? pra desvirar. Então, aqui, essa costura vai de ponta a ponta, fechando toda a boca da nossa bolsa. Chegou aqui no encontro, dei retrocesso e agora a gente vai fazer o parto, né? Agora é a hora do parto. Ó, aqui pela abertura do forro, vou virar toda a minha peça pro lado direito. acerto aqui os cantinhos do forro e a abertura que eu deixei aqui e coloco as pontinhas pra dentro, ó, deixando retinho bem certinho e aqui eu vou passar uma costura nessa beiradinha do forro onde deixou a abertura. Uma costurinha bem beiradinha, não vai nem aparecer, tá? Feito isso, a gente pode colocar o tecido todo pra dentro, o forro, né? E agora falta a última costura pra gente fazer, que é uma costura na beiradinha em toda a volta pra que o forro não fique assim saindo, tá? Essa costura a gente faz com a aba levantada, eu gosto de começar aqui por trás, ó, porque fica mais escondidinho e menos do retrocesso, tá bom? Então aqui, ó, meio pé de máquina, tá? Ó, em toda a volta, você vai costurando e vai virando aqui, ó, vai puxando, sempre colocando o forro pra dentro pra ele não ficar aparecendo aqui na beiradinha, tá? Essa costura, a ideia dela é exatamente isso, é pra manter o forro todinho, certinho, pra dentro. Então a costura de acabamento, né? Gente, volta às aulas tá chegando, né? Deixa aqui nos comentários pra mim sugestões que vocês têm aí, né? O que você quer aprender de peça escolar, vou dar uma olhada em todos os comentários, tá? Deixa aí escritinho aí que aí eu já vou tendo ideia de aulas pra fazer em janeiro, tá bom? Passei a costura em toda a volta, ficou pronta, aí você vai no ferro, vai passar o ferro, né? Esse material matelaçado pode passar o ferro, não tem problema nenhum. Ai, ficou tão linda essa combinação, gente. Vou levantar um pouquinho, olha que coisa mais linda que ficou. Vocês gostaram? Ai, que linda! Essa eu vou ficar pra mim, minha cara, rosinha. aí vocês vão colocar um botãozinho, marco bem no meio aqui da aba, aqui embaixo, coloca um botão aqui, aí você marca aqui, coloca outro aqui e pronto. Sua bolsa está pronta. Que linda! Qual das duas vocês mais gostaram, gente? Ó, florido, as duas é florido, vai ficar difícil vocês colocar no comentário, né? Mas fica assim, ó, a bolsa, florido com o corpo nude ou esse mini flor elegância que chama essa coleção, mini flor elegância com o corpo da bolsa rosa. Qual das vocês gostaram mais? E tem a marrom também, né? Que é essa aqui que eu fiz menorzinha, que tá linda essa combinação também. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês a medida dessa menor, certo? Então é isso, nossa aula de hoje aí, lindíssima, o valor de venda que eu deixo pra vocês aí, vender essa bolsa, sempre avaliando, gente, o material, o valor que vocês vão pagar no material. Aqui, ó, eu deixo pra vocês de 80 a 100 reais. Se você for fazer com o mesmo material que eu, que esse matelaçado aqui, ele valoriza bastante a peça, esse tecido aqui, ele é digital, eu venderia por 85, 90 reais, tá bom? Então vocês avaliam aí direitinho e coloca o valor que vocês achar mais prudente, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, um beijo e até a próxima. da aula.